Nós reivindicamos também que todos os trabalhadores da Unicamp sejam tratados de forma igual. Infelizmente, já há alguns anos, a Unicamp vem utilizando um mecanismo de diferenciação dos seus trabalhadores, que é através de uma fundação que é da universidade, que é a Funcamp, ela contrata trabalhadores para a Unicamp, que são trabalhadores que exercem suas funções na Unicamp, que são, a rigor, trabalhadores da própria Unicamp, mas que, por esse mecanismo de desvio no contrato, são tratados com benefícios diferentes, com salários diferentes e com direitos diferentes. A nossa briga é para que haja equiparação não apenas com os benefícios e os salários da USP, mas também entre nós mesmos, para que sejam os contratados diretamente pela Unicamp, sejam os contratados através da Funcamp, que tenham os mesmos direitos, tanto no piso salarial quanto no vale de alimentação.